Olha como ela chega cheia de marra na favela Desce do mototaxi parecendo a cinderela E vestidinho colado e cabelinho na régua A tropa logo pergunta quem é ela Ela é a dona do baile, a preferida do homem, a rainha da favela Ela é a dona do baile, a preferida do homem, a rainha da favela Daqui a pouco eu termino essa musiquinha, daqui a pouco eu termino A rainha da favela Daqui a pouco eu pergunto, canto isso Toma uma almozinha, né? Daqui a pouco eu termino e vai ficar show de bola, vai ficar show de bola Vai ficar show de bola Ela é a dona do baile, a preferida do homem, a preferida do homem Ela é a dona do baile, a pura